Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se encontrou este vídeo, é porque está procurando os melhores produto. Então, sabe quais são os 10 melhores mixers do ano? Quer receber em primeira mão as melhores promoções da internet? Então junte-se a nós no nosso grupo do Telegram. Lá você encontra descontos exclusivos e com tempo limitado. Não fique de fora. Clique no link abaixo agora mesmo. Sabe quais são os 10 melhores mixers do ano? Décimo lugar. O Mixer Cadence Fast Blend Colors é uma excelente opção para quem busca praticidade e eficiência na cozinha. Com suas duas velocidades, lâminas em aço inoxidável, corpo ergonômico e design moderno, ele também será uma linda peça de decoração em sua cozinha. Além disso, é desmontável e possui baixo ruído. Não perca mais tempo e adquira agora mesmo através do link na descrição. Disponível em 110 ou 220 volts. Nono lugar. O Black Plus Decker Mixer. Misturador multiuso M150BR é um mixer prático e versátil, com 4,7 de 5 estrelas e mais de 8.147 avaliações de clientes. Com sua haste removível em aço inox, é durável e fácil de limpar, permitindo misturar vitaminas, molhos, fazer espuma no leite, caputino e chocolates. Com seu design sem fio e compacto, é fácil de levar para qualquer lugar. O botão liga, desliga simplifica o uso e ele é alimentado por duas pilhas AAA, tornando-o prático e fácil de usar. Adquira agora mesmo através do link na descrição. O M150 é fácil de ser usado, é muito prático, funciona muito bem e tem um excelente preço, em torno de R$ 50. Oitavo lugar. O Mixer 3 em um gourmet da Multilaser é um produto prático, eficiente e versátil para sua cozinha. Com potência de 350 watts e duas velocidades, ele vem com um mini processador, batedor de claras, corpo desmontável e anel para pendurar. Acompanhado de um copo de 600 mililitros e um guia de receitas, é perfeito para preparar diversas receitas, como papinhas de bebê, purês, sopas, milkshakes, bolos e muito mais. Depoimentos de clientes destacam a facilidade de uso, praticidade, eficiência e versatilidade do produto. Adquira agora mesmo através do link na descrição e tenha uma experiência incrível na cozinha. Sétimo lugar. Mixer Britânia. 3 em 1, que tem potência de 400 watts, duas velocidades e quatro lâminas Pro Maxx, adequado para triturar, bater e processar alimentos. O produto possui função turbo e uma jarra com alça e tampa, com capacidade para 1 litro e 5 mililitros, além de um copo com capacidade para 1 litro e 200 mililitros. O design ergonômico permite um manuseio confortável e seguro. Os clientes destacam a potência, resistência, praticidade, facilidade na limpeza e aparência do Mixer Britânia. É mencionado um depoimento positivo de um cliente satisfeito. Incentivo a adquirir o produto através do link na descrição, com a vantagem de sua estrutura facilmente desmontável para uma limpeza simples e rápida. Sexto lugar. O Mixer Filco PMX 700 é um aparelho compacto e eficiente para preparar diversos tipos de alimentos, com lâminas em aço inoxidável, duas opções de velocidade e controle eletrônico de velocidade, design ergonômico e corpo emborrachado. Acompanha copo medidor de 600 mililitros. É desmontável e fácil de limpar, com 700 watts de potência. Um cliente satisfeito afirmou que o produto cumpre o que promete. Para evitar problemas, verifique a voltagem antes de comprar e siga as instruções de uso. O Mixer Filco PMX 700 está disponível para compra através do link na descrição. Quinto lugar. O Mixer Filco 3 em um PMX 600 é um aparelho potente que mistura, processa e bate claras em neve com facilidade e praticidade. Com 600 watts de potência, lâminas em aço inoxidável e duas velocidades, ele é versátil e eficiente no corte dos alimentos. O corpo desmontável torna a limpeza mais fácil e prática. Além disso, o Mixer acompanha acessórios como um copo medidor, um acessório para processar alimentos e outro para bater claras em neve. Há depoimentos de clientes satisfeitos com o produto. E você também pode adquiri-lo através do link na descrição para ter uma experiência incrível na cozinha. Quarto lugar. O Mixer Daily 3 em um da Philips Walita é um produto indispensável na cozinha, oferecendo três funções em um único produto. Com o botão Speed Guidance, o controle da velocidade do Mixer fica na palma da sua mão. Além disso, a tecnologia ProMix e a lâmina de dupla ação garantem maior eficiência no corte dos alimentos. Com capacidade do copo de um litro, é possível preparar maiores quantidades de alimentos de uma só vez. O Mixer é da marca Philips, que é conhecida pela qualidade e confiança em seus produtos. Um depoimento de um consumidor satisfeito está incluído, recomendando o produto. Clique no link da descrição para adquirir o seu Mixer Daily Trace, em um da Philips Walita, nas cores branca, preta ou vermelha. Terceiro lugar. Mixer Mondial Power Premium. Um aparelho dois em um que funciona como mixer e processador de alimentos. Com 500 watts de potência e lâminas de múltipla ação, ele é capaz de cortar simultaneamente vários tipos de alimentos, como vegetais, legumes, ervas, grãos, queijos, carnes, entre outros. Possui design moderno em aço inox. É ergonômico e leve, com duas velocidades para facilitar o manuseio. Além disso, acompanha jarra com tampa e processador com capacidade útil de 600 ml plus porta-acessório, permitindo o preparo e armazenamento de diversos alimentos. A Mondial Eletrodomésticos é uma empresa brasileira conhecida pela alta qualidade e design de seus produtos. O Mixer Mondial Power Premium é compacto, fácil de guardar e limpar. Há um depoimento de cliente satisfeito com o produto, e é possível comprar através de um link na descrição. Segundo lugar. O Mixer Multifuncional Hamilton Beach é altamente recomendado pelos seus usuários, com uma avaliação de 4,7 de 5 estrelas e mais de 561 avaliações. Ele é multifuncional e vem com acessórios que o tornam ainda mais útil e eficiente, além de ser fácil de limpar. Com lâminas em aço inoxidável, controle de velocidade variável e impulso turbo, esse Mixer é capaz de cortar, misturar, bater e processar alimentos com facilidade. Compre agora mesmo pelo link disponível na descrição. Primeiro lugar. O Mixer Vertical Fusion Mix 600W. Mikaz 600BR da Black Plus Decker é um dos mixers mais vendidos do mercado, com 4,7 estrelas e mais de 1.810 avaliações de clientes. Com potência de 600W e duas velocidades, ele é ideal para preparar diversas receitas, e possui acessórios para ajudar no preparo. Além de uma haste em inox desmontável para evitar respingos e suporte de parede com organizador para cabo elétrico. Um cliente satisfeito deixou um depoimento positivo. Compre agora pelo link da descrição. Primeiro peço que deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Agora que fez esse passo a passo, você irá clicar no link referente ao produto que deseja do vídeo.